Quando eu chegar ao lindo céu um dia Eu hei de ver primeiro o meu Senhor Eu hei de ouvir a santa melodia Que lá estão cantando em seu louvor Então serei feliz entre os remidos E lhes direi do meu prazer sem fim Porque no céu não haverá gemidos E o céu será de glórias para mim No lindo céu existem mais encantos Que nos vergéis do mundo em plena luz Entoarei ali um hino santo De exaltação ao nome de Jesus Então terei prazer mais que inaudito Ao contemplar as multidões sem fim Porque no céu meu nome está escrito E o céu será de glórias para mim No lindo céu verei os meus amigos E meus irmãos E meus irmãos eu hei de ver também Sem mais temer tristezas e perigos Eu estarei feliz num mundo além Então serei um santo redimido Então serei um santo redimido E viverei pra sempre ali sem fim Porque no céu o céu será de glórias para mim E o céu será de glórias para mim E o céu será de glórias para mim E o céu será de glória pur чего E a vez borra待agens eu não soube